Música A Mostra Tech é uma feira de ciências e tecnologia realizada todos os anos pela Fundação Liberato de Novo Angurgo. Um dos objetivos da feira é a apresentação de projetos de pesquisa em diversas áreas do conhecimento humano realizados por jovens cientistas do ensino fundamental, médio e da educação profissional técnica de nível médio. Música A 32ª edição da Mostra Tech aconteceu em Novo Angurgo durante toda a última semana. No pavilhão da FENAC, mais de 600 projetos de pesquisas de estudantes, tanto do ensino fundamental quanto do médio e do técnico, foram apresentados. E a qualidade deles foi o que mais chamou a atenção de quem passou pelos corredores da feira. Entre os alunos que participaram da Mostra, alguns atravessaram o país para expor seus projetos. A Stephanie veio de Manaus. A pesquisa dela era sobre o uso do sistema elétrico fotovoltaico para o fornecimento de energia dentro das escolas no Amazonas. A Mostra Tech é algo excelente, porque envolve muitas culturas. Nós aprendemos muito, queremos ensinar para as pessoas, mas acabamos aprendendo muito sobre diversas culturas, sobre a tecnologia. Isso é excelente. Descendo um pouquinho pelo Brasil, paramos em São Paulo para conhecer o projeto da Amanda. Estreante na Mostra, ela falou sobre o uso dos ventos para a geração de energia na capital paulista. A gente acabou desenvolvendo um aerogerador vertical, que segue o modelo Savonius, que é um modelo que já existe, com o diferencial das pás que se adaptam de acordo com a direção do vento. E se tinham estudantes de tão longe, também tinham os de mais perto de nós. As escolas de ensino médio de Montenegro levaram para a feira projetos de pesquisas que foram trabalhados dentro das instituições. Os temas variavam desde a importância do turismo rural, o uso da informática, o sistema de transporte urbano e a despoluição de rios. Estamos trazendo o trabalho de turismo rural para crianças, um dia sem internet. Esse projeto tem um cunho social muito grande, porque ele pretende levar crianças para o meio rural. O projeto é um treinamento online sobre segurança da informação, onde o intuito é fazer com que os usuários que desenvolvem esse treinamento consigam absorver o maior número de conhecimento possível para si. A gente tentou criar um sistema de automatização para o transporte coletivo, que é tentar trazer um pouco das pessoas para o uso desse transporte, meio que automatizando ele, deixando ele mais tecnológico de certo ponto. O projeto é a utilização do salvinho auriculata para a redução de chumbo 2 e alumínio em águas contaminadas fase 3. Bem, utilizamos uma samambaia aquática para reduzir a concentração desses contaminantes, que acabaram sendo inseridos na sociedade, principalmente com o aumento do desenvolvimento industrial. Neste ano, 640 projetos de pesquisa participam da MostraTec, entre eles, trabalhos realizados por estudantes do Ensino Fundamental de Montenegro. Parte deles está aqui pela primeira vez. Então, tudo é novidade. Os estudantes das escolas municipais de Montenegro, que participaram da MostraTec Júnior, mostraram para o público e para os avaliadores da feira, os projetos de pesquisas criados por eles, neste ano, nos educandários da cidade. Muitos nem saem do nosso município e hoje estão aqui. Estão deslumbrados, felizes, interessados em conhecer novos projetos. É uma troca de conhecimento cultural, científico, que vão levar para a vida toda, né? A gente faz várias coisas divertidas, a gente faz a horta, a gente foi na nutricionista. Participar da MostraTec é algo bem diferente para mim, né? Porque a gente começou na feira escolar, a gente passou para a feira municipal e da feira municipal a gente já passou para a MostraTec. É bem diferente, né? Porque é a maior da América Latina. Foi... é uma experiência diferente, muito boa. E da feira escolar até essa feira aqui, eu já aprendi bastante. E a curiosidade deles? Sobre temas como energia eólica, se pandas são ou não ursos, a relevância das abelhas na vida do homem e a importância de uma alimentação saudável foram alguns dos assuntos apresentados na Mostra. O nosso projeto fala sobre a energia dos ventos, como ela é transformada em energia elétrica e é uma coisa nova a gente estar participando disso porque é um evento tão grande, a gente nunca pensou, quando é que a gente ia estar aí? É uma coisa tão nova e é... isso é surpreendente para a gente. Participar da MostraTec não é somente essa parte final. Nós tivemos todo um trabalho desde o início de março, então é uma construção que vem sendo feita durante todas essas etapas para a gente, professor, ver o crescimento deles, né? Desde lá de março, quando foi iniciado o trabalho, foi feita a escolha do tema, até aqui é muito gratificante. E a qualidade dos trabalhos surpreendeu quem estava lá, ainda no primeiro dia, para avaliar cada um dos projetos. É muito bom vir duas vezes porque isso mostra que eu tenho capacidade de vir mais vezes. porque, tipo, nosso trabalho ano passado era muito bom, então quer dizer que a gente pode fazer ótimos trabalhos para o ensino médio, a gente vir mais vezes. Eles conseguem desenvolver, são autores, tem alguns trabalhos ainda que precisam melhorar bastante, mas só o fato de tomar conhecimento da metodologia científica vai ajudar a vida deles para sempre, né? A qualidade de hoje fica por aqui. Se você quiser rever esta ou outra reportagem do nosso programa, acesse nossa página no Facebook ou no nosso canal do YouTube TV Cultura do Vale. Tchau, até semana que vem. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto